É mais fácil correr uma década do que o 16 aqui? Pra mim é mais fácil, quanto mais distância é mais fácil. Isso aqui, 16, pra mim é muito rápido. Mas é divertido, né? É divertido encontrar as pessoas, né? Eu adoro isso, sabe? Porque as vezes as pessoas veem a notícia lá na internet, e elas dizem, não, isso aí não é real. Eles veem aqui que tem um cara comum que faz um negócio daquele que parece ser tão incomum. Então quer dizer que todos vocês também podem fazer coisas incomuns, né? A gente só tem que ir atrás. Com certeza, com certeza. Cara, e agora você tá voltando numa prova pesada, né? Você tava no México, é isso? Tava no México, é. Eu ganhei no México, né? Quatro Iron Man. Gente, quatro Iron Man de uma vez só. Quantos dias de prova? Quatro dias, quatro dias. Quatro dias correndo, quantos quilômetros? Não, era um Iron Man por quê? Quatro dias, né? Então era 3 de 800 de natação, 180 de bike, 42 de corrida, quatro dias seguidos. E aí tive a felicidade de vencer. Quanto tempo de descanso? Tem descanso? Quanto mais rápido você termina, mais tempo você descansa, né? Então eu tava conseguindo descansar 12 horas por dia, então também rendeu bem, assim, sabe? E agora, esse ano, em setembro, eu vou pra Suíça e aí fazer o Double Deck de novo, né? Maior distância do triatlo do mundo. 76 de natação, 3.600 de ciclismo e 844 de corrida, inacreditável. Eu tenho a terceira melhor marca do mundo nessa distância e agora eu vou buscar a melhor marca do mundo. Agora, na Suíça, o recurso melhora, assim, então... Vai ser bonito. Em setembro, me acompanhe. Me acompanhe lá, Ultra Daniel de Oliveira. Vocês vão ver o extraordinário. Vai ser legal. O extraordinário é isso, gente. Eu fico só... A gente corre 16, 21, 42, acha que tá correndo muito. Vocês não tem noção do que esse homem faz, então é uma coisa sobre-humana. Agora, o que me chama muito a atenção, Daniel, é o mental. O teu mental é muito forte, porque a gente quando corre 42, sei lá, uma Ultra de 50, você já fala que tá meio quebrado querendo parar. Como é que você faz pra não parar, cara? É que assim, quando você corre uma distância normal, assim, né? Até 42, eu chamo de distância normal, né? Que você vai determinar, vou correr 4 minutos por quilômetro, 5 minutos por quilômetro, 6 minutos por quilômetro, por exemplo, e você segue aquele plano até cruzar a linha de chegada. Mas quando você vai correr 200 quilômetros, 300 quilômetros, você não pensa mais no ritmo. Você só pensa, segue em frente. Então, se a largada for de manhã, eu penso, vou correr até meio-dia. Em meio-dia, eu sei que vou comer alguma coisa. Depois que eu comi, agora eu vou correr até escurecer. Correr até escurecer, agora eu vou correr até meia-noite. Eu vou correr até meia-noite, vou correr até amanhecer. E eu vou fragmentando o percurso. Mas cansa, mas cansa. Cansa, cansa. Só que você, assim, as coisas só existem quando você olha pra elas. Se você ficar, que nem aqui, ó. A gente, ah, eu queria correr a 4,30 e correr a 4,40. Aí eu ficava olhando assim, pô, tô acima de 4,30. Aí eu ficava sofrendo por causa disso, porque eu queria diferente. Entende? Então, se eu fico olhando pra o que é ruim, tudo que eu vou ver é ruim. E se eu vou olhar praquilo que eu tenho que fazer, que é continuar em frente, então é o que eu tenho que fazer, continuar em frente. E essa é a maior habilidade, eu acho, que eu tenho, assim, sabe? Porque que nem assim, pra correr aqui agora. Beleza, eu corri, agora eu vou hidratar e eu posso seguir correndo e tá tudo certo. Posso correr até anoitecer e tá tudo bem, entende? Claro que não nesse ritmo que eu corri. Claro. Mas é possível, tipo, você programa a tua mente, as dores vão surgir, vão embora, vão surgir, vão embora. Como você segue numa semana de treino? Na semana de treino, um dia você tá exausto e não consegue fazer mais nada. Aí você dá uma descansada e depois você segue forte pro outro dia. Eu faço isso, só que sem o bônus de dormir, né? E a alimentação conta também? Sim, eu sou a base de carboidrato, né? Então, vivo a base de carboidrato, tipo refrigerante, fruta, né? Muita fruta, principalmente correndo. Mais fruta do que refrigerante, porque refrigerante depois de uma hora ele estatura, né? E fruta que nem melão pra mim. Eu gosto de comer melão o dia inteiro. Bem, bem bom. Então, assim, coisas leves que não vão incomodar o estômago, né? Que não vão ficar paradas no estômago, gastando energia. Então, fruta é bom porque ela é pré-digerida já. E ele também não gosta muito de suplementação. Porque suplementação, depois de um tempo, o teu corpo não aceita e aí estraga a corrida. Você não toma suplementação? Se é uma corrida normal, sim. Entende? Hoje eu tomei antes de largar aqui. Mas pra ultra, não. Porque na ultra vai fazer mais mal do que bem. Gente, o detalhe é que nada pedala e corre. Não é só correr. Então, é muito mais pesado do que a gente imagina. A tua força maior tá onde? Tá na corrida, na natação, no pedal? O que eu me destaco mais das pessoas é na corrida, assim, né? Porque eu não paro. Entende? Tipo, eu posso caminhar, mas eu não vou parar. E praticamente todo mundo para e eu não me machuco correndo, assim, sabe? Eu não tenho problema com molho, assadura, essas coisas. Então, eu não preciso parar. E natação, tipo, eu não sou um bom nadador, né? Então, quem nada desde criancinha vai nadar muito bem, mesmo sendo distâncias tão grandes. E na bike, se o cara tem uma bike de alta tecnologia quanto a minha bike simples, entende? O cara vai ter vantagem. Mesmo se eu for mais forte do que ele. Entende? E na corrida, é democrático. Não importa. Não interessa. Ah, estou usando o melhor tênis que existe no mundo? Não interessa. Tipo, é você, entende? Então, a corrida pra mim é onde é mais justa a competição, sabe? E eu deixo tudo pra corrida sempre. Eu sempre fico atrás da natação, fico atrás do ciclismo. E na corrida vão buscando as pessoas. É legal que o Daniel também tem um livro que conta essa história dele. Indica aí pro pessoal que quiser comprar teu livro, qual é o caminho. E se tem outro livro sendo preparado aí, como é que está isso? Eu tenho o livro Destruindo o Impossível. Eu conto a história do quando eu fiz a primeira vez, o ultratriatlon. E até a última grande prova que foi o Double Decker. E eu conto o que eu passei pra chegar nessas provas e como foram as provas, né? E quem quiser e que tiver interesse em adquirir o livro, é só me chamar no Instagram, arrobaultradanieldeoliveira, e aí me manda uma mensagem do Direct, que aí eu envio o livro pra qualquer lugar do Brasil, por correio. E é bem fácil e chega em uma semana normalmente. Tu não conto isso aqui hoje? Não, não, hoje eu não tinha. Na verdade hoje já tinha acabado, essa semana acabou, cara. É bem legal. Gostei um vídeo, viralizou o vídeo e vendi 100 livros numa semana. Fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz. E agora eu vou lançar outro livro nesse ano, que assim, no Destruindo o Impossível, eu conto o sucesso, né? Conto tudo o que deu certo e tal, e como eu fiz pra dar certo. E agora, no que eu estou escrevendo agora, que chama A Beleza do Fracasso, eu conto tudo o que deu errado pra dar certo. Entende? E aí são os bastidores, entende? Quantas vezes a gente cai até que a gente seja capaz de realmente ter força pra levantar. E às vezes quando a gente vê num filme assim, é muito rápido, né? O personagem passou mal ali, dá 15 minutos e ele vai lá e vence. Mas na vida demora muito tempo, às vezes demora anos. E poucos têm a perseverança de levantar a cabeça tempo suficiente até alcançar aquilo que deseja. Então é sobre isso que eu falo nesse novo livro. E o Daniel também faz palestra, isso é muito legal, se a tua empresa, enfim, teu empreendimento, ou você mesmo quiser contratar o Daniel aí pra motivar a tua equipe, enfim, mostrar pra tua equipe que é possível vencer de uma série de formas as dificuldades da vida. Fica a dica também. Como é que eles fazem pra te acessar, Daniel? Vai lá. É o mesmo caminho do livro, né? A palestra também é Destruindo o Impossível, né? E é basicamente um livro narrado, né? Então, quem quiser contratar pode me chamar pelo Instagram mesmo, que aí depois... e mandar o e-mail, né? O e-mail da empresa, o e-mail de quem faz a ponte até a palestra. E aí eu mando todas as informações da apresentação e como funciona pra agendar a palestra. E também pro Brasil inteiro. É uma coisa que eu tenho bastante orgulho de fazer, é contar essa história. Porque que nem aqui, eu encontrei várias pessoas que disseram que leram o livro ou que já ouviram a minha palestra. E aí por isso começaram a fazer e que conseguiram superar algum problema na vida, assim. E essa é a parte mais gratificante, saber que as coisas que eu fiz fortalecem outras pessoas, né? Essa é a melhor parte. Muito legal, tá vendo? É um grande atleta, como a gente, né? Que tem que trabalhar, que tem que correr atrás da vida e que vence, né? Isso aqui é muito legal. Parabéns, Daniel. Sucesso pra ti, meu velho. Gratidão, obrigado a todos. Quem quiser saber mais, me chama no Instagram, arrobaultradanieldeoliveira e eu fico muito feliz em responder qualquer pergunta. Pode me chamar lá. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.